Laronha! Salve, Churubi! Dando gargalha, deixo o Rubi, chegou! Olha que glamour, olha que nobreza! Onde ele chega, tudo é riqueza! Onde ele chega, tudo é riqueza! Laronha! Salve, Churubi! Laronha! Salve, Churubi! É o eixo de lei, é pedra de garimbo, Fogo que não se apaga, acha infinito! É o eixo de lei, é pedra de garimbo, Fogo que não se apaga, acha infinito! Laronha! Salve, Churubi! Laronha! Salve, Churubi! É o eixo de lei, é pedra de garimbo, Fogo que não se apaga, acha infinito! É o eixo de lei, é pedra de garimbo, Fogo que não se apaga, acha infinito! Laronha!